Oi galera, tudo bem? Chegamos aqui pra falar provavelmente de um dos livros mais esperados deste ano. Chegamos para falar de Um Reino de Carne e Fogo, o segundo livro da tão aclamada série de sangue e cinzas. Ou para os usuários do TikTok bilínguens, From Blood and Ash. Mas antes eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram essa série e o que é que vocês acharam, porque eu particularmente estou amando. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. E pra vocês que já são ingressos nesse canal, já devem saber que antes da gente começar um vídeo sobre livros, um livro de resenha, a gente sempre fala sobre a classificação indicativa do livro. E é sempre importante reforçar que essa classificação indicativa, ela deve ser seguida pra que interpretações erradas não sejam feitas, beleza? Um Reino de Carne e Fogo, assim como o de Sangue e Cinzas, e creio eu que será assim por todos os livros, tem classificação indicativa para maiores de 18 anos. Além de ter cenas amorosas bastante explícitas, o livro tem muita violência, uma parte política que eu nem sei se eu consegui compreender. E questões psicológicas de trauma e tortura, tanto psicológica como física. Inclusive, em vários momentos, vai falar sobre o trauma psicológico e físico que o Cachiel sofreu na vida dele. Então, se você já sofreu alguma situação de trauma psicológico, de trauma físico, pode ser que o livro tenha algumas situações de gatilho. Então, tomar cuidado, tá, galera? Então, vamos começar a falar sobre esse livro lindo, cheiroso, maravilhoso, que eu simplesmente não tava dando nada, mas que eu amei. No vídeo de hoje, eu também optei por não fazer aquela resenha hiper detalhada de 40 minutos que eu sei que vocês amam, por motivos de... Os protagonistas ficam brigando 41% do livro por nós assumirem que se amam. Segundo os livros, né, galera? Normalmente, segundo os livros são assim. Então, eu decidi pegar só um apanhado das partes que realmente importam. Sobre a parte amorosa do livro, é basicamente o que eu acabei de falar. No Kindle, você consegue ver ali certinho quanto tempo a Poppy e o Cachiel ficam brigando durante o livro. E é 41% dele. É quase metade do livro. Então, durante 41% do livro, vai ser basicamente o Cachiel flertando com a Poppy, a Poppy querendo matar o Cachiel. E é isso aí, gente. Acontece, né? Mas, por incrível que pareça, eu amei o desenvolvimento desse livro. Realmente, eu adorei o desenvolvimento dos dois como um casal. Eu acho que a autora conseguiu trabalhar muito bem os dois personagens. E eu acho que ela conseguiu trabalhar a personalidade deles conforme foi apresentada pra gente lá no primeiro livro. Então, eu gostei como as ações deles foram extremamente consistentes com essa personalidade. E eu amei o desenvolvimento dos dois perante não apenas a eles mesmos, mas os dois como um casal também. E, claro, é importante frisar que os dois personagens reconhecem os próprios erros e o erro do outro desde a primeira até a última página desse livro. A autora, ela conseguiu pegar todos esses problemas e sustentar durante a história. Ela não esquece esses problemas no churrasco. Ela simplesmente pega o problema e faz os personagens trabalharem esse problema durante toda a narrativa. E eu sei que essa deveria ser uma atitude muito mínima de um autor, mas a gente sabe que muitos autores não fazem isso, inclusive pegam problemáticas extremamente importantes e não desenvolvem na história. E vocês sabem muito bem de que livro que eu tô falando que faz isso. Inclusive, esse livro é um dos meus livros preferidos, mas eu não vou passar pano pra uma problemática que todo mundo que é fã, principalmente quem não é fã, sabe o que acontece durante a história. Então, basicamente, a autora, ela vai trabalhar o personagem, vai trabalhar os erros dos personagens e vai fazer com que aqueles personagens cresçam em cima dos seus erros. O que é uma coisa bem legal, até porque é assim, na vida real, a gente erra e depois a gente trabalha no nosso erro pra gente não errar mais. Então, é bem interessante, é bem legal, eu gostei bastante da forma que a autora trabalhou a personalidade dos personagens durante essa história. Além disso, nós também vamos ver o Castiel e a Poppy falando sobre os seus traumas. Inclusive, a Poppy, ela vai ter uma jornada inteira focada nos traumas dela por causa de alguns sonhos que ela tem que vieram em virtude desses traumas. Então, a gente vai ter uma história muito consistente da Poppy tentando saber o lugar dela no mundo por causa desses sonhos, por causa desses traumas, e é muito interessante. Enquanto isso, o Castiel vai falar um pouquinho sobre os traumas físicos e psicológicos que ele sofreu por parte dos Ascendidos. E é muito interessante, porque em todos esses momentos que ele vai falar sobre esses traumas, sobre o que ele passou, a gente vai conhecer uma nova face do Castiel, que até o livro anterior era um personagem extremamente sarcástico, extremamente engraçado, extremamente misterioso. Então, essa faceta dele vai começar a cair, essa máscara dele vai começar a cair, e a gente vai perceber que ele também é uma pessoa sensível, que ele também tem os traumas dele, que ele tem, sim, muito medo, apesar dele ser muito destemido na maior parte da história. Nesse livro, a gente também vai conhecer muito mais sobre os lupinos, ou os lobisomens, da história. O Kiryan, o melhor amigo do Castiel, ele vai acabar se tornando uma alma bastante presente durante essa narrativa, e é muito legal de ver as interações dele com a Poppy, principalmente. Além de ser muito engraçado, muito da história da Poppy vai se desenvolver por causa das coisas em que os dois acabam conversando. Então, é muito interessante ver a relação do Kiryan junto com o Castiel, aquela coisa da ligação que os dois têm, e da amizade do Kiryan com a Poppy. Eu quero muito que essa amizade se desenvolva, eu quero muito ver mais sobre essa amizade nos próximos livros. E eu recebi um meio spoiler do quarto livro, e eu espero que esse meio spoiler não seja verdade, porque eu não consigo entender ou conceber qual que foi a... Por que que a autora teve essa brilhantíssima ideia de colocar os três juntos? Eu espero muito que esse spoiler seja mentira, porque, gente, não dá pra mim, simplesmente não dá. Não dá pra acreditar que isso é real. Além de tudo isso, eu acho que finalmente a autora conseguiu trazer a política do livro de uma forma muito mais consistente, de uma forma muito mais explicatória. Eu acho que no livro anterior, em De Sangue e Cinzas, tava muito confusa a história. Você não entendia direito a parte política, eu acho que tava muito confuso. Apesar de eu não ter 100% de certeza que eu realmente entendi a parte política agora, eu acho que pra mim tá muito mais claro. Realmente, assim, muito mais claro. E pra mim, finalmente, o Reino de Atlântia tá realmente pegando forma. Finalmente eu tô conseguindo entender o que que é, o porquê que tem dois seis, o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que o Cachéu precisava tanto da pop. Agora que eu tô conseguindo realmente entender, porque como eu falei na resenha anterior, o primeiro livro é de De Sangue e Cinzas, eu realmente não sei se eu entendi direito. Então, o segundo livro, ele tomou uma forma muito maior pra mim. Eu acho que, finalmente, o livro tá fazendo sentido. E foi muito legal essa experiência de, finalmente, começar a entender, realmente, a história de quem é quem, porquê que cada coisa aconteceu, porquê que eles têm que fazer isso, isso, isso. Eu acho que, finalmente, tá começando a tomar forma pra mim. Mas é claro que nem tudo são flores. O livro tem, sim, alguns pontos negativos. Como, por exemplo, essa enrolação entre um relacionamento da pop e do Cachéu. Então, algumas pessoas podem simplesmente não gostar dessa enrolação. E eu super compreendo isso. Então, se vocês forem ler, tomem cuidado com isso. Se vocês não gostarem, saibam que o segundo livro, ele tem uma parte romântica bastante enrolada. Eu, particularmente, eu entendi os motivos da autora pra ela fazer isso. Eu acho que ela conseguiu construir muito bem o relacionamento dos personagens. Até porque a pop, ela estava ferida emocionalmente pelas mentiras do Cachéu. Então, é muito... Então, assim, eu não esperava uma coisa menos dela do que essa desconfiança, do que essa coisa do... Será que eu quero ficar com ele? Será que eu não quero? Será que eu quero encontrar meu irmão? Será que eu não quero? Eu acho que eu não esperava menos da personagem. Porque foi muito consistente a personalidade dela. Então, eu super entendi o que a autora quis dizer. E, diga-se de passagem, eu acho que ela fez muito bem. Pra mim, não foi uma enrolação. Mas, eu acho que algumas pessoas podem encarar desse jeito, porque realmente é devagar. A coisa é meio devagar. Mas, é claro que o que eu não poderia deixar de pontuar nesse vídeo é o final do livro. Pra quem não leu, pra quem ainda quer ler, tome cuidado com esse ponto, porque agora vai um baita de um spoiler. Tá bom? Eu amei o fato da Poppy ser descendente direta dos deuses. Eu simplesmente amei. Eu amei o fato dela ser rainha, porque ela é quem ela é. E não pelo fato dela ter se casado com o Cachiel. Eu achei que a autora foi muito perspicaz nesse ponto de trazer a personagem como forte por ela mesma. E não apenas forte, porque ela vai se casar com o príncipe, ela vai se tornar rainha. A Poppy, ela é uma personagem que ela é forte desde a primeira página de Sangue Cinzas. E eu tenho certeza que ela vai ser uma personagem forte até o final desse livro. E o fato dela ser uma rainha, uma descendente direta dos deuses, a última descendente dos deuses, e o fato dela finalmente poder mostrar esse poder que ela tem, eu acho que foi muito inteligente da autora. Eu amo livros que tenham personagens desse jeito, personagens que tem sim as suas fraquezas, mas que não deixam de lutar pelo que elas querem. E elas conseguem tudo isso por mérito delas, por serem quem elas são. Então eu acho que foi muito legal da parte da autora. Eu simplesmente amei, porque realmente seria muito mais chato se ela simplesmente chegasse em Atlântia, ou se eles dessem a benção e elas tornassem rainha, porque ela se casou com o Cachiel. Então assim, eu sabia que ela tinha alguma coisa poderosa ali, mas eu não imaginava que era tanta. Pensei que ela realmente era alguma escolhida dos deuses, tinha alguma ligação com os pais dela no sentido de, sei lá, a mãe dela era a última donzela, alguma coisa do tipo. Mas não, realmente ela é descendente direta dos deuses, e isso é muito legal. E no próximo livro eu quero ver todo mundo quebrando a cara, todo mundo se ajoelhando pela poupa, eu quero todo mundo... Meu Deus, tipo, gente, olha a raia! Muito bom! Mas agora, antes de dar a minha opinião final sobre esse livro, eu quero pedir de novo o porquê nunca é demais. Já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram Um Reino de Carne e Fogo, e o que é que vocês acharam. Me segue também nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal, e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. A minha nota de sangue cinzas não poderia ser outra, porque eu simplesmente amei esse livro, eu amei a forma como ele se desenvolveu, eu amei ainda mais os personagens, e agora eu consegui entender por que que essa série é tão querida lá fora. Foi por causa desse segundo livro aqui, com certeza não foi por causa do primeiro. Então, é claro que eu dei cinco estrelinhas pra esse livro, eu favoritei esse livro, porque agora eu entendi. Gringos, agora eu entendo vocês. Pro próximo livro, eu quero muito entender o que aconteceu no passado da Poppy, eu quero muito saber se os pais dela realmente eram pais dela, se o irmão dela realmente é irmão dela, o que aconteceu com o irmão dela, se o irmão dela também é um descendente dos deuses. Eu quero muito ver a Poppy quebrando a cara de todo mundo, eu quero muito que o Malik finalmente seja retirado da prisão dele, eu quero muito ver a treta, o pau comendo, ver se ela é mesmo a neta da rainha, os bagulho louco tudo lá. Eu quero muito ver o Kiryan, muito, eu quero muito a amizade do Kiryan com a Poppy, e eu realmente espero que aquele spoiler do quarto livro tenha sido mentira, porque eu vou ficar muito brava se for verdade. Mas esse livro é incrível, gente, quem não leu, leia. O primeiro livro, ele nem de longe é tão bom quanto o segundo livro é. Sério, eu não tava dando nada, porque eu não tinha gostado tanto assim do primeiro livro, apesar de ter dado quatro estrelas, eu não sei, eu não entendi direito o primeiro livro, eu acho, mas esse daqui nem se compara, é incrível. Esse daqui é incrível. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês leiam The Sangue e Cinzas, leiam O Reino de Carne e Fogo, porque esse livro não é famoso na gringa à toa, agora eu tô compreendendo isso. Mas então é isso, até a próxima e tchau!